Olá jogadores, jogadoras e jogadorzinhos, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e nesse vídeo eu vou abordar sobre como você consegue liberar todo o mapa do Tibia utilizando o nosso cliente Standalone no Linux. Observe que o meu mapa ele não está todo liberado como vocês podem observar aqui em Alahá. Como que eu faço isso? Primeiro, você vai acessar o endereço, que é muito fácil, tiber.guarapa.com.br. Logo nesse endereço você vai encontrar um menu horizontal, você vai entrar na opção de downloads, isso mesmo. Na opção de downloads que é essa página que eu estou agora, você vai descer um pouco a página e logo vai encontrar mapas para o cliente Standalone e você vai encontrar esse link para download, beleza? Então você pode clicar nele e efetuar o download. O tamanho dele é só 3 MB e pode mudar o tamanho dele, né? De acordo com o tempo que o Tibia for crescendo, tiver mais mapas, mas o tamanho dele, segundo a minha opinião, sempre vai ser leve. 3 MB, 4 MB são arquivos pequenos, né? 5, 10 MB. Ele baixa bem rápido, você pode clicar em OK e ele vai começar a efetuar o download. Lembrando que temos que ter atenção a essa informação aqui. Clicando em download, você baixará um arquivo .zip, onde tem os mapas do Tibia liberados. Feche o cliente do Tibia antes de instalar os mapas. Em caso de problemas no Tibia, a culpa não será do Tibia Guarapa ou a Cipsoft. Use por sua conta em risco, ok? Eu já fiz o download aqui, bem fácil, tá vendo? Ele gerou aqui, ele efetou o download na minha pasta downloads. Agora, eu vou fechar o meu cliente, meu cliente. Eu vou aqui, ó, apertar Alt F4 aqui no X, fechei, ó, saí. Beleza. Agora, aqui eu tenho a minha pasta aberta. Você vai abrir sua pasta e dentro da minha pasta downloads, como eu gosto de organizar as coisas, eu criei uma pasta mapas do Tibia. Isso é apenas para organizar. Isso não interfere durante o processo de instalação dos mapas, beleza? Você pode ter, é, fazer esse espaço na pasta downloads ou qualquer pasta. O arquivo que contém todos os mapas é esse daqui, beleza? Lembrando que aqui do lado você tem os seus locais, as suas bibliotecas. Aqui no Linux, a gente tem aquelas bibliotecas que você conhece no Windows. Documentos, a pasta downloads, a pasta imagens aqui do lado, tá vendo? Músicas, vídeos. Então, são as páginas de bibliotecas que as pastas têm a função de organizar o nosso conteúdo que a gente tem de dados no computador. E existe uma pasta no Linux, em especial, que é essa pasta pessoal. Essa pasta, você deve acessar ela para encontrar o arquivo onde salva as informações do Tibia. E quando você tem o Tibia e você já jogou no Linux, ele automaticamente gera esse arquivo. Você entra na sua pasta pessoal, mas antes disso, você tem um arquivo compactado. Como você descompacta no Linux? É muito fácil. Ele é um arquivo zip, você clica o botão direito, extrair aqui do lado, extrair arquivos aqui, beleza? Ele vai começar a descompactar eles, tá vendo? Ele tá fazendo um processo de descompactação. Lembrando que a distribuição que eu estou utilizando no Linux é a distribuição Ubuntu, que ela é muito fácil de utilizar, muito completa e é a que nós recomendamos. E lembrando que na TV Guarapa, youtube.com.br TV Guarapa, tem um curso aí completo que você pode aprender como instalar, como utilizar ele, instalar impressoras, configurar, instalar placa de vídeo, instalar o próprio Tibia. Nós temos aí todo o conteúdo abordando sobre o Linux, beleza? Então, assim que ele descompactar, ele vai gerar esses arquivos .map. Esses arquivos todos, você vai copiar e colar, só. É só isso, ó, tá vendo? Como que você copia e cola tudo isso? Você aperta Ctrl A, Ctrl A seleciona tudo. Você vai apertar Ctrl e vai clicar na pasta AutoMap Zip só para cancelar a seleção dela. Você vai clicar o botão direito, é, ir na opção copiar ou Ctrl C, que é muito fácil, ó, tá vendo? Aí que que você vai fazer? Você vai entrar na sua pasta pessoal. Na sua pasta pessoal, você tem muitos arquivos. E esses arquivos que tem ponto antes dele, são arquivos que é gerados, são gerados, né, automaticamente pelos programas que você utiliza. Por exemplo, eu utilizo o TuxPaint, eu utilizo o Gimp, eu utilizo o Firefox, ó, tem aqui, ó, da Mozilla. Ele tem, essas pastas são geradas automaticamente, inclusive o do Tibia. Sem você saber lá, essa pasta existia. Quando você, na opção de pasta, é, ele tá aqui, ó, marcada assim, isso mostra que essas pastas não serão exibidas. Por quê? Porque são pastas ocultas. No Windows, você não tem aquela opção exibir pastas ocultas? Então, a única coisa que você precisa fazer é entrar no menu seu e exibir pastas ocultas. Se você não sabe como fazer isso na sua distribuição, seja qual for Linux, qual for, você pode perguntar, você pode dar uma pesquisadinha aí na internet, que é bem fácil. No meu caso, eu clico aqui, eu marco aqui, ó, exibir arquivos ocultos, só isso, ó, tá vendo? Ele vai exibir essas pastas ocultas, beleza. Então, já está exibindo. Quando ela já fica exibindo, eu só tenho que achar a pasta do Tibia, só isso. Você desce aqui. Como a letra T, é, em ordem alfabética, ela fica mais no final, é só eu descer, que eu já sei disso, ó. E aqui no finalzinho, eu já encontrei ela, ó. Essa pasta, ponto Tibia. Se eu entrar nela, eu encontro o automap do Tibia que eu já liberei. Inclusive, quando você está jogando no Tibia, se você salvar o servlog, o chat, ou aquele chat que você conversou com alguém, ele salva aqui dentro, beleza? Então, dentro dessa pasta automap, tem os mapas que eu já liberei jogando manualmente. E se eu clicar o botão direito, é, colar aqui dentro, ou Ctrl V, ó, ele vai, ó, adicionar aqui dentro. Se tiver algum arquivo que já existe, você coloca sobrescrever. E você sempre marca aqui, ó, aplicar em todos, beleza? Sobrescrever. Então, ele vai substituir os mapas que eu já liberei, né, alguns. E ele vai adicionar todos os mapas aqui dentro, ó, tá vendo? E tá gerando, tá adicionando. É muitos mapas, né? Vai depender aí da sua configuração. Aqui em cima eu posso visualizar o processo, ó, tá vendo? É só isso. Baixou, descompactou, copiou, colou na pasta automap aqui no Linux, pronto. Todos os mapas vão estar liberados. E para a gente ver isso na prática, ele já está quase terminando aqui o processo, ó. Eu vou abrir o client, vou executar ele e vamos ver se aquele mapa que não estava todo liberado, ele vai estar, ó. Tá vendo? Ele liberou tudo, ó, adicionou tudo aqui. E agora vamos ver na prática. Agora eu vou abrir o client do Tibia e vamos ver se realmente funcionou. Eu abri aqui rapidamente a minha pasta onde eu tenho o Tibia. E para eu mostrar, né, a pasta que eu tenho que efetuar login, digitar a minha senha. Eu já estou aqui com o client aberto e olha que legal. Utilizando aqui o Linux. Foi tão fácil liberar todos os mapas. Olha aqui. Olha só como tá. Olha e alarrar como que está tudo liberado aqui, ó. Ó. Olha só. Muito legal mesmo. Antes o mapa não era todo liberado assim, ó. Agora eu posso visualizar melhor, ó. Olha aqui. Tá vendo? Agora o mapa está todo liberado. Pronto. E assim que lançar algum novo mapa no Tibia que não for liberado, o arquivo aqui no site, ele será atualizado, né. Esse arquivo de download. E é só você fazer os meus passos. Baixou, descompactou, adicionou lá na sua pasta pessoal. Tem lá a pasta chamada Automap. Copiou, colou e pronto. Bem rápido e fácil. E agora todo o mapa aqui está liberado. Então se você gosta e prefere assim, que tem jogador que vai preferir liberar o mapa manualmente. E tem um jogador que às vezes ele gosta desse recurso de liberar os mapas para ele visualizando melhor. Então vai depender de você. E você viu como é fácil fazer isso no Linux. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário. Lembrando que temos o canal oficial youtube.com.br tv.guará porque tem muito mais aulas sobre o Linux. E o Linux é muito fácil de mexer. E por incrível que pareça, ele é mais fácil de instalar programas que no Windows. Que você tem que clicar, avançar, avançar. E vem aquele monte de programas que você não quer usar. E tem que ficar atento.